E é isso que a gente tem que ter cuidado, sabe pessoal? O que a mídia reproduz? Hoje o assunto do momento, e isso é uma grande questão, que é o Estado que tem que resolver, são as questões das crianças e adolescentes que cometem ato infracional. Isso é uma questão que está na Constituição, aonde, artigo 5º, o Estado tem que prover condições de saúde, educação, lazer, cultura, minimizar a pobreza e a extrema pobreza. Mas não adianta, gente, só investir. Não adianta só fazer transferência de renda. Quem trabalha no sistema precisa ganhar bem. Quando eu digo ganhar bem, não é você super ganhar as custas. Mas é preciso que haja mais contratações, contratações seguras, através do concurso público. É necessário que o funcionário público receba um salário digno, para que efetivamente certas coisas sejam utilizadas. Hoje a gente vive, na verdade, um reflexo do abandono do Estado. Por quê? Quantas escolas públicas com qualidade você conhece? Quantas unidades de saúde pública com qualidade você conhece? Então, eu digo qualidade, gente, é aquilo que está na Constituição, e aquilo, artigo 226, que fala sobre a saúde, e também se a gente pegar a lei, eu entendo, eu entendo que a lei do SUS, a integralidade do cuidado, a gente não consegue fazer isso. Então, o Estado, ele querendo ou não, ele é o pai, ele é condescendente com essas questões. Então, por exemplo, hoje, se apela, se tem um apelo, principalmente por parte da mídia, dá um aumento da maioridade penal. Será que vai resolver? Eu tenho as minhas dúvidas. Porque se o Estado não se responsabiliza com as suas obrigações, você acha que o sujeito vai se responsabilizar? É colocando na cadeia que vai resolver? Não, porque se a cadeia resolvesse 100%, a gente não teriam pessoas reincidindo para a vida do crime. Agora, eu acho importante que haja um aumento da responsabilidade e da responsabilização desse adolescente, dessa criança que comete ato infracional, da família, porque a família precisa ser envolvida e responsabilizada nisso. Afinal de contas, a questão da criança e do adolescente no país não é uma coisa do pai, da mãe e da avó. É direito subjetivo, isso é laicar. O Estado, ele tem que prover recursos e condições adequadas e encontra a partir da família também, que está estruturada, para poder dar conta desse tipo de situação. E aí eu pergunto, quem visita as unidades de medidas socioeducativas se assusta. Pessoas muitas vezes despreparadas, funcionários mal remunerados, a estrutura física completamente sem condições e estão ali recebendo aqueles jovens. Agora eu pergunto, qual a reabilitação adequada que o Estado pensa oferecer mantendo esse tipo de estrutura para essa criança, para esse adolescente e para essa família que estão em situação de ato infracional? Nenhum. Então a gente tem que exigir do Estado, como o senhor Eduardo Cunha está querendo fazer, que esse homem é um traíro. Eu acho que a gente tem que exigir do Estado, não é redução ou aumento da maioridade penal, não. É exigir repasse de recursos adequados, o fim da corrupção, para que essas instituições efetivamente realizem um trabalho socioeducativo. E que haja interação do Estado, sim, desse sujeito, porque criança e adolescente é sujeito de direito, e da família. Eu garanto para vocês, gente, eu garanto que eu digo assim, um pouco do que eu tenho na minha área de assistente social. Se o Estado se aplicasse nisso, a gente não tinha problemas. Só que talvez, por trás do adolescente e da criança que comete ato infracional, existem outros interesses. Existem outras coisas que precisam ficar escondidas e que a gente não sabe. Por isso que, de repente, haja interesse na legitimidade dessas práticas. E uma outra coisa, eu vou falar uma coisa que até vão me bater, mas eu não esqueço de cabeça, não. O que, estatisticamente, o IBGE aponta, IBGE, IPEA, outros institutos de pesquisa, eles mostram o seguinte, a pobreza tem cor, a marginalidade tem cor, usando o termo mais abrangente. Vai nas cadeias, verifique quantos pretos e pardos visíveis você identifica. Não vou dizer que é uma outra declaração, não, porque a gente sabe que quem é negro no Brasil, a gente sabe muito bem que o critério de dar de racismo e de preconceito, ele se dá na portatéria, diretamente. Pergunta. Vai lá, visita. Vê quantos desses, nas instituições socioeducativas, nas prisões, a gente identifica. Será que, de repente, o aumento da maioridade penal não é uma forma de também extinguir e matar, e exterminar a parte dessa cultura do medo? Não sei, são coisas que a gente tem que pensar e avaliar.